Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! O relatório encomendado pela ONU e realizado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, traz informações alarmantes sobre o futuro dos oceanos em todo o mundo. Segundo o documento, que recebeu a contribuição de mais de 100 cientistas de 30 países, se nenhuma ação efetiva for realizada com rapidez, a partir de meados de 2050, efeitos como inundações anuais e alterações da biomassa animal, poderão ocorrer com maior frequência. Fonte. Pichabi o documento que apresenta dados sobre a mudança do clima conta com informações, como o crescimento da taxa de aquecimento dos oceanos, e a expectativa de, aumento de até 5 metros do nível do março até 2300. A conclusão, segundo, que o Barretti, vice-presidente do IPCC e vice-administrador da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos da América, é que se nada for feito, para interferir a produção dos gases poluentes, que causam o efeito estufa, a atividade dos oceanos, não será capaz de acompanhar essas mudanças de clima, causando danos nas atividades de pesca, alteração da vida animal. É, é claro, problemas irreparáveis que poderão afetar mais de 280 milhões de pessoas. As consequências para a natureza, e a humanidade são amplas e severas, completa Barretti. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. E aí